A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1984, para evitar uma sobreprodução, a União Europeia atribuiu cotas leiteiras a cada Estado-membro. O sistema, que impede cada país de produzir mais do que a sua quota, deve terminar em 2015. Embora as negociações estajam ainda em curso entre a Comissão e os Estados-membros, a transição para a livre produção deve ser gradual. Mas Christine Schneebierler admite temer o mercado de leite livre. Seria muito mal para nós, não teríamos qualquer forma de controlar a quantidade de leite produzida. O que significa que o mercado seria inundado de leite e significa que os preços vão cair a pique. Com pequenas explorações e um relevo acidentado, os custos de produção no sul da Baviera chegam a ser superiores em 10% aos do resto da Alemanha. A família Schneebierler tem duas filhas e um filho, Bárbara tem 15 anos e, embora ainda esteja a estudar, bem gostaria um dia de se ocupar da quinta. Sim, gostaria de ficar com a quinta. Por vezes já ajudo na ordeinha, é divertido. E é muito interessante estar em contato direto com os animais e com a própria natureza. É muito agradável e seria um verdadeiro prazer ter a minha quinta aqui. Para o Schneebierler a agricultura é uma história de família velha de vários séculos, à semelhança do que acontece em várias famílias bávaras, embora na última década muitas tenham abandonado a atividade. Temos uma história, pertenço à sétima geração de produtores de leite. A nossa família começou em 1663. É por isso que estamos a lutar por manter a quinta a funcionar, sem perder dinheiro. Um combate diário discutido regularmente com o presidente regional da Associação de Produtores de Leite. Hoje, Cristina e Jacob falam do aumento dos custos da produção. 30% na energia, mais 50% nos fertilizantes e mais de 60% nas rações para os animais. Mas a principal preocupação continua a ser a proposta de Bruxelas de pôr fim às cotas leiteiras. Há um perigo real. Com o fim das cotas, a produção vai concentrar-se nas regiões mais produtivas e vamos ter uma enorme sobre-produção de leite e explorações enormes também. O problema é o mesmo para todos. O importante é conseguir um preço de leite que cubra pelo menos a totalidade dos custos de produção. E isso só se consegue com um instrumento de controle da quantidade que chega ao mercado. Eu sugiro um programa com incentivos financeiros para convencer os produtores a não produzirem toda a quota, a que têm direito. Seria uma forma de evitar uma sobre-produção. Neste momento, graças ao bloqueio da distribuição, temos poder de pressão. Os políticos ouviram-nos finalmente e vêem-nos como um parceiro de pleno direito nas negociações. No próximo ano, a Comissão Europeia vai mudar e nós, produtores de leite, ganhamos uma certa influência política. Vamos continuar a fazer pressão em Bruxelas para provocar uma mudança política. Aliás, já não é a primeira vez que o fim das cotas é anunciado e depois o sistema mantém-se. Por isso, no que toca ao sistema de cotas leiteiras na Europa, não acredito que a última palavra já tenha sido dita. Bem, podem queixar-se, mas a verdade é que os cerca de 100 mil produtores de leite alemães continuam a ultrapassar as cotas nacionais. No ano passado, produziram 30 mil litros a mais. Seja como for, o conflito sobre as cotas leiteiras não é só uma questão de dinheiro. Tem a ver também com a identidade local e a estrutura rural da Baviera. Uma identidade local transformada mesmo em museu. Uma equipa de historiadores anda a salvar velhas quintas bávaras, reconstruindo-as depois aqui, no Museu Orleve, de Glantleiton. O museu é um dos destinos preferidos das famílias, que aos fins de semana aproveitam para passear no campo e aprenderem mais sobre a história regional. Do museu para a indústria, a fábrica de queixo Alpenham, com um século de existência, sofreu na pele, como muitas outras, as consequências do bloqueio da distribuição de leite. Obrigada a comprar leite estrangeiro, a diretora vê com bons olhos a proposta de Bruxelas. Liberalizar o setor significa vantagens, por o consumidor garante. Agora vamos negociar com a distribuição e com os supermercados. Mas temos contratos em vigor, pelo que não se sentirá a mudança a curto prazo. Os produtores acusam os supermercados de desconto de fazer pressão para baixar os preços e a autoridade alemã para a concorrência decidiu investigar se houve acordos ilegais entre os supermercados para a baixa dos preços. Com as eleições regionais previstas para o outono, o leite tornou-se um importante assunto de campanha. O primeiro-ministro do Estado Livre da Baviera está de visita a Linden, uma aldeia ao sul de Munique. O conservador aproveita para defender os produtores face a Bruxelas. Antes de mais, não queremos nenhum aumento das quotas até 2015. Inicialmente, a Comissão prometeu que as quotas se manteriam inalteradas até 2015 e esta promessa é para ser cumprida. Depois de 2015, a Baviera quer manter o sistema de quotas, mas sabemos que hoje estamos em minoria e se as quotas fossem mesmo abolidas, é óbvio que teria de haver alguma ajuda financeira para estes produtores que têm tantas dificuldades. Neste caso, o primeiro-ministro Bavart tem uma proposta concreta, 2 mil milhões de euros por ano, para os produtores das regiões montanhosas da União. A Alemanha teria direito a 323 milhões, 83 dos quais seriam para a Baviera. Uma ideia, de certa forma, partilhada por este professor universitário, especialista em gestão da indústria leiteira. Numa grande parte da Baviera, manter a produção de leite só será possível se os Estados encontrarem outras formas de subvencionarem os produtores de leite destas regiões desfavorecidas. Estas árvores de maio são um símbolo das tradições rurais da Baviera. Os produtores de leite bávaros esperam que depois de 2015 a sua arte ainda esteja representada nestas árvores.